Opa, a gente tá mal vivo aí, beleza pessoal? Alguém falar rapidinho, quer ver o que eu continuo? Vamos terminar a aula. Vai ter a mala, a mala. É uma? Darv, Fundo. Fundo. Vai ter que ver o que eu sou. Fundo. Fundo. Amém. 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 Vamos dar uma testadinha para a gente saber como que era o jogo. O nosso já jogou no PS3. Se deram no PS3. Vamos dar uma jogadinha no comecinho. Só para... Ixi, já está tudo em ganho. Uma 7. Ah, 7.96. Opções. Ah, que beleza. Está chovendo. O vídeo de game deu para. Pode ter começado um pouquinho mais cedo na live, mas... Deu tipo... Aquele negócio que está dando erro de software aí. Aí o vídeo de game travou. Tive que desligar o vídeo de linha que está na tomada, né? Então, problema de... Deve ter problema no vídeo de game. Porque não, eu tenho que usar o vídeo de game para tudo. Você sabe como que é, né? Tive que usar o vídeo de game para tudo. Eu não preciso abrir aqui, hein? Vai, vai. Isso é escondido, velho? Tá, então, Então... Deve ter, tipo, não ter a cosplay, o Regions, não, eu vou colocar a single, né, que não, eu não vou colocar a folha. E o caráter eu suposto. Aqui é melhor jogar. Tem modo multiplayer local também. Tem aqui. Aqui é melhor jogar. Tudo bem. Estou pronto para isso. É forte A, continua inteligência, magia, dex, lux. Vamos lá. A força é horrível, continua inteligência. E, D, A inteligência. D, D, A inteligência. Vamos lá. 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 Minha turno! Vamos lá! Minha turno! Vamos lá! Vamos lá! Eu não vou ser derrotado! Vamos lá! Bem, então... Vamos lá! Pronto! Pronto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pronto! Oh, sim! Minha turno! Pronto! 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 É difícil jogar... Pronto! Eu acho que é o Amazonas mesmo. Minha turno! Bem, então! Uma outra turno! Vamos lá! Ornal não me derra, velho! Estou pronto para isso! Cara, tem mais peito do que corpo, né? Já vamos falar um sério aqui. Estamos indo para cá. É, tem corpo grandão e a parte de baixo pequeno. Vamos lá! Isso aqui não é um peito, não. Vamos lá? Estou pronto! Vamos lá! Zantra! Ah, muda de nome. Ah, está mudando de nome então. Não é nome dos personagens. Não é um peito que o senhor pode fazer. Olha lá, vim ava! Olha lá, vim ava! É só para nós. É, deve ter de quatro pessoas. É só obrigado criar com os moleques, é interessante ou não? É só obrigado criar os quatro moleques, sei lá? Eu estou pronto para isso! Vamos! 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 Vamos!